Música Vai começar mais uma edição do Jornal da TV Centro e você vai ver como foi a inauguração do Alto Centro Curvel. Veja ainda o que você vai vestir neste inverno, é a moda outono inverno. E ainda uma reunião na MCZ entre os vereadores de Curvel. Está no ar mais uma edição do Jornal da TV Centro. E ainda uma edição do Jornal da TV Centro.